Mulher que durante 12 anos sofreu com uma enfermidade Tentou se curar de todos os jeitos Porque a Bíblia fala que ela tinha dinheiro e gastou Mas não conseguiu E aí, meu amado, só porque ela ouviu dizer que o mestre iria passar Ei, ei, ela creu Colocou o propósito no seu coração Se eu tão somente tocar na orla do vestido dele Eu serei curada Nesta noite, eu creio Ele está passando por aqui Sabe o que o Senhor Jesus falou comigo? Meu irmão, minha irmã Aleluia, filha Enquanto você me adora E louva o meu nome Eu opero maravilhas Queridos, enquanto você adora Ele Ele te cura Ele resolve o teu problema Ele vai lá no teu problema Ele vai lá no teu problema e resolve Aleluia Creia então Se você perceber que Ele está passando aí pertinho de você Não perca tempo, meu irmão Toca na orla do vestido do mestre Toca na orla dele Oh, glória a Deus, olha Feche os teus olhos neste lugar E eleve o pensamento nas alturas Olha E pela fé toque em Jesus Mas pra isso é preciso o que? O romper da multidão O romper da multidão A tua cura acontecerá Quanto tempo esperou? Não pare agora Apenas um toque irá mudar O destino de tua vida A tua história Tem que crer Jesus Jesus o filho Jesus o filho de Davi Está passando aí Até a orla do vestido dele faz cura Pois a virtude A unção Toque agora Estenda a mão Nós, dois, 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 dois A unção O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aí O romper da multidão E toque nele Virtude sairá O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão E toque nele Ele vai Eita glória Jesus Jesus está neste lugar Enquanto você adora a Ele Ele apela o milagre que você necessita Primeiro adore, irmão Primeiro adore Só adore a Ele Aleluia Um certo dia Uma mulher Já não tinha esperança Ela chorava Eu tô vendo que tem gente aqui assim Ouviu falar o nome de Jesus Esse nome poderoso que curava Quem crê que Ele ainda cura? A esperança A esperança Dela voltou Pois naquela hora ali O que? Jesus Passava Ele está passando aqui Mas existia Uma multidão Ela rompeu Tocou nele Foi curada Tocou nele Toca nele Jesus o Filho O Filho Está passando por aí Meu irmão Até a orla do vestido Dele faz cura Pois a virtude Há um som Toca a glória Estenda a glória Estenda a glória Estenda a glória Chegou a tua vez O Todo Poderoso Está aqui Ele está passando aqui Robe a multidão E toque nele Virtude O Todo Poderoso Está aqui Ele está passando aqui E onde Ele passa Alguma coisa acontece Ele vai te curar Ele vai Ele vai Curar você Só quem crer Levanta a mão Aproveite agora Chegou a tua chance Meu irmão Chegou a tua chance Meu irmão Jesus está passando aí Estenda a tua mão Toca nele agora Toca nele agora Toca nele agora Toca nele agora Ele vai curar Você Receba a cura Receba a cura Neste lugar Aleluia Ele está aqui E quem crê nisso Levanta a sua mão E só glorifica Viu? Porque Ele está Neste lugar Para a cura Para a cura Pero no